Ó, agora Vitorino Xermon vai entrar aqui por telefone, a nossa equipe aqui avisa que tem informações sobre o Neymar. Vitorino Xermon, a informação é sempre bem-vinda aqui no Redação. Vitorino Xermon, bom dia! Que informações você traz aqui pra gente do Sport TV no Redação sobre o Neymar, Vitorino? Tudo bom, Rizek? Bom dia, bom dia, Lédio, Vitor. Com a abertura da janela, Rizek, o que antes eram sondagens, agora são propostas sociais. Os jogadores, os clubes do Brasil vão poder escalar seus jogadores contratados no estúdio, mas agora passou a ocorrer isso também de perder jogadores para o futebol internacional. O Neymar, o Chelsea, fez uma proposta oficial, está na mesa do presidente do Santos, chegou nas últimas horas uma proposta oficial do Chelsea de 20 milhões de euros para levar o Neymar. O que antes era sondagem, agora se concretizou, 20 milhões de euros, proposta oficial do Chelsea para o Neymar, está na mesa do presidente do Santos, Rizek. E, Vitorino, você sabe se... porque o presidente do Santos sempre disse, sempre declarou, olha, não, não vamos vender, não interessa, não vamos vender. Você sabe como é que esse papel foi recebido? Se ele comemorou, se ele lamentou a chegada dessa proposta? Não sei, Rizek, sei que está lá, ele está olhando para ela, o que é que ele vai fazer com ela, eu não sei, mas já tinha acontecido uma sondagem, eles já tinham conversado, o Chelsea já tinha procurado saber quanto é que custava o Neymar, já tinha observado o jogador, para justamente quando a janela abrisse, ter a proposta em mãos pronta. A proposta estava pronta, esperando a janela abrir, a janela abriu, ela chegou. É, eu estou vendo aqui na internet de quanto é a multa recisória do Neymar, segundo as informações que eu acho aqui na internet, seriam de 30 milhões de euros, quer dizer, essa proposta estaria abaixo da multa recisória. Tinha uma multa recisória de 20 milhões, o Neymar reformou o contrato, essa multa, segundo o que eu leio aqui, teria ido a 30 milhões de euros. Vitorino, muito obrigado pelas suas informações, elas são sempre bem-vindas aqui no Redação. Grande abraço e um ótimo dia para você, Vitorino. Um abraço, Rizek. Olha, o presidente do Santos sempre disse que não venderia o Neymar a menos que fosse necessário, que alguém pagasse a multa recisória, que é de 30 milhões de euros. A proposta é abaixo da multa recisória. Agora, vou fazer um exercício aqui, Vitorino. Acho que não é nem um nome ideal, mas... Quanto você acha que o Chelsea pagaria o Barcelona pelo Pedro? Ah, 45 milhões de euros? Boa, Leandro, boa. Por que o Chelsea quer pagar 20 ao Neymar? Porque a gente, acho que a gente é trouxa, né? É, 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 que o Brasil, o Neymar oferece uma banana e leva o Neymar. Você oferece ali um, uma, um valor, um bom jogador europeu. Isso é um valor de bom jogador europeu. Não é um jogador com potencial, um projeto de grande jogador, de crack do futuro, que é o Neymar. 20 milhões? Acho que o Santos não deveria nem abrir a negociação. O problema aí, eu acho que é o próprio jogador. Ah, sim. O jogador é dobrado, para de jogar, fica infeliz, aí faz corpo mole. Que foi o caso do Robinho. Tem exemplos na própria vila que eu vim. O Santos não queria. O Real Madrid ofereceu 50 milhões de dólares, o Santos não quer, falou, não vou vender. Mas aí o Robinho fez o que fez, não joga mais aqui, o Santos teve que vender. Acho que o percentual da venda é todo picado, tem um pedaço de um, um pedaço do outro. Então, não sei quanto que fica para o Santos. É uma pizza, o Neymar é uma pizza. O jogador tem que entender, o próprio Robinho, agora eu estava ali no jornal, na minha folga depois da Copa, que o Shakhtar, que tem dinheiro aberto, tem interesse no Robinho. O Robinho devia vir e falar, eu não quero jogar no Shakhtar. Se eu tenho um projeto de carreira, uma carreira competitiva, eu quero ganhar título, eu não quero jogar no Shakhtar. Mas até agora o Robinho não falou isso, daqui a pouco ele aparece no Shakhtar. É a mesma coisa, eu acho que para o Neymar, o Chelsea é um grande clube, é um grande clube, mas ele vai jogar bem no Chelsea. É muito diferente, é muito mais fácil ele começar na Inglaterra, perdão, na Espanha ou em Portugal. Dar três passos atrás, começar no Porto, começar a adaptação mais fácil no Benfica e depois pegar uma Inglaterra. Hoje em dia até na Itália é mais fácil de jogar do que na Inglaterra. Inglaterra é aquele jogo de 30 metros, rápido, não tem tempo para dominar a bola e virar. É muito difícil. É complicado para mim. É legal, é bacana e é lindo ver o campeonato inglês. Eu adoro ver. Agora, a adaptação é mais lenta. Mas se jogar, vira Deus. Sim. Se jogar, é o inferno. Se jogar, vira Deus.